Transcrição e Legendas por Quintena Coelho É figurinha colável ou são cards? Porque na notícia que eu recebi está falando que são cards rígidos de bordas metalizadas de 6,3 por 8,9. E na parte de trás do card vai ter informação do personagem ou do momento que estiver sendo retratado no card. Então eu não entendi se é um card para colar ou não. Eu sei que são 180 cards. O livro ilustrado traz o checklist de todos esses cards. Dentre os 180, 36 são todo metalizado. E desses 9 vão montar uma figura individual. 9 cards vão formar uma figura. O preço do livro vai ser R$ 9,90. E o preço de cada envelope com 4 cards vai ser R$ 2,50. Então eu estou na dúvida se esses cards vão ser as figurinhas tradicionais ou são cards durinhos. Sabe? Eu não sei. Isso eu não sei. Isso notícia não está constando. Mas estou passando a informação aí para quem se interessar. Porque é sempre legal. Algo de figurinha. Muita gente gosta de colecionar. Então fiquem de olho nas bancas da sua cidade aí para ver se vai chegar. Está falando que é só as grandes cidades, as principais cidades. Então dá uma olhada aí na sua cidade, no seu jornaleiro. Vê se vai ter o álbum Dragon Ball Z Fusion. Se você curte o 3 Quartos Céu, ajude no Padrim. A partir de R$ 1,00 por mês. Boleto, cartão de crédito. Pode cancelar a hora que quiser. Muito obrigado. Redes sociais na descrição. O padrinho também está na descrição. Falou!